Vamos saber se você é casado, solteiro, né? Solteiro. Namora alguém? Está comprometido? Não, no momento não. Está cheio de perguntas aí sobre isso, estão querendo saber. Ah, é. Como é que é a sua família, William? Você tem irmãos? Tenho duas irmãs, eu sou o filho do meio. Tenho duas irmãs professorinhas. Está paricadíssimo? Não, por causa do trabalho em televisão, eu tenho uma corujice danada pelos meus pais. Por sinal, não estão vendo esse programa porque lá em São Paulo não entram. Eles ficaram em São Paulo? É. Você mora aqui no Rio sozinho? Eu estou morando há um mês no Rio. Eu me mudei há pouco tempo. Eu, antes disso, quando fazia jornal lá, eu fazia lá e aqui. Então, todo domingo eu vinha ao Rio e, na segunda, retornava a São Paulo. Mas, quando a Lúcia te perguntou se você é paparicado, talvez pelas duas irmãs, né? Quer dizer, você é o filho, pela família toda. Não, as irmãs, não. Não, tem um clima legal em casa. Um clima bem razoável. E aí, eu vou...